E aquela escola de Palhoça, né? Desde a semana passada, parou. O motivo até parece mentira, mas é realidade. Já vimos acontecer coisa semelhante em outras escolas. Vamos conversar ao vivo com a Fabián Ipaza, que está lá, vai trazer mais informações. Levaram a fiação e o que deu pela frente, levaram, Fabián. É isso mesmo, Polito. Situação muito triste. Desde semana passada, a escola Venceslau Bueno, aqui em Palhoça, a escola mais antiga de Palhoça, precisou suspender as aulas por conta desse furto. Que, aliás, não foi o primeiro. Presta atenção. Foi o quinto em uma semana. Uma vez eles vieram, levaram um pouco. Tentaram levar mais, tentaram levar mais, até que no final da semana passada conseguiram levar uma quantidade considerável da fiação. Isso comprometeu o funcionamento de toda a escola e as aulas tiveram que ser suspensas. A gente conversa agora com a gestora escolar aqui da unidade, a Maria Helena, que vai falar um pouquinho melhor sobre esses ataques também. E como é que a comunidade escolar se sente, né? Sendo alvo tão insistentemente de ações criminosas como essa, que deixam um prejuízo financeiro e um prejuízo para o ano letivo dos alunos, né? É. A gente tem sofrido, né, desde o dia 18 de abril, com essas invasões. E, desde então, a gente tem o apoio da secretaria a cada momento, né, que acontece. A gente faz todos os encaminhamentos. Polícia da Palhoça também, o comando da Palhoça também tem estado presente. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que não é só da nossa escola, né? É de toda a população, é um problema hoje social, vamos dizer assim. E a gente só agradece, né, o pronto atendimento tanto da polícia quanto da Secretaria da Educação em reestabelecer para que a gente tenha o mínimo de prejuízo para os nossos alunos. A gente percebe que o espaço aqui, que foi justamente onde os ladrões retiraram a fiação, está em obras e, justamente por isso, as aulas têm que seguir suspensas. E a segurança também da comunidade escolar, né? Isso, isso, porque os fios ficaram abertos, né? Eles puxaram e alguns ficaram em aberto. Então, para a segurança dos alunos, até porque a gente ficou sem luz, sem conseguir realizar o preparo da merenda, sem água, né? Sem abastecimento de água, porque não tem energia para a água e para as caixas d'água. Então, pensando no bem-estar dos alunos, né, e dos nossos professores, a gente, em conjunto com a coordenadoria, a gente decidiu primeiros reparos para depois a segurança do retorno para as aulas. Isso que eu ia te perguntar, diante de ataques que estão acontecendo de forma frequente, já se fala em, de repente, colocar uma segurança 24 horas aqui na unidade? A gente sabe que a verba para a educação é curta, né? Você preenche de um lado, tem que tirar do outro. Como é que está esse debate para, de repente, evitar que novas situações como essa aconteçam? Isso. Hoje a gente conta com vigilância humana e monitorada, né? Mas a gente só tem no período em que tem os alunos na escola. Mas a Secretaria da Educação já está com uma nova licitação, inclusive acredito que já foi aprovada, que grande maioria das escolas vão ter cobertura 24 horas de vigilância humana. E a nossa escola, com certeza, é uma das contempladas. Como é que a comunidade escolar se sente? Eu imagino que seja muito triste para vocês terem que suspender as aulas por conta de um episódio como esse. Insegura, né? Mas a gente sabe que é um momento que a gente precisa passar para melhorar um pouquinho a nossa realidade. A insegurança, ela é diária, né? Porque a gente não sabe como que a gente vai encontrar a escola quando chega no outro dia de manhã. Muito obrigada, Maria Helena, gestora escolar aqui da Escola Wenceslau Buenas. Essa escola que atende mais de mil alunos no ensino fundamental. Agora, por conta da pandemia, com esse ensino híbrido, mais ou menos 600 alunos estão frequentando as aulas de maneira presencial, em dias alternados aqui na unidade. Então, são mais de 600 alunos impactados por essa suspensão que acontece desde o fim da semana passada. Por conta dos trabalhos por aqui, as aulas vão continuar suspensas até quinta-feira. Agora, o que a gente torce, né, Polito, é que a gente não precise voltar aqui nessa escola, que é uma referência no município, que é uma escola antiga, vai completar 89 anos esse ano para noticiar novamente um episódio triste como esse. Eu volto contigo no estúdio.